E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje, galera, eu estou trazendo uma nova addon de Naruto pra vocês Uma addon bem legalzinha, bem estilo antigo das versões antigas de Naruto Que eu garanto que vocês vão gostar Peço apoio de vocês pra deixar o like e se inscrever no canal Se você não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo Então, galera, quem pudesse ajudar o canal se tornando membro vai ajudar demais Então, por favor, dá aquela força se tornando membro do canal É super barato, então dá aquela força Então, bora pra addon, bora nessa, galera Então, é o seguinte, galera, primeiro, addon não tem roupa nem armas Mas temos aqui alguns modos que eu vou mostrar pra vocês Primeiro, temos aqui o Byakugan Pode ver que o design é bem simples do Byakugan Mas é um Byakugan clássico, galera Aquele Byakugan da época dos primeiros addons de Naruto Então eu acho muito legal, gosto bastante desse estilo daqui Muito top mesmo, galera, muito top Aí temos também o olho da Kurama, o manto da Kurama Eu só não gostei desse manto aqui que ele podia deixar meio transparente e tal Mas a moda lá ficou bem bonita mesmo, muito linda mesmo O design da moda lá é muito incrível Ficou muito bem feito E aí vamos ter o Karma Aqui, o Karma muito... Olha que Karma lindo, lindo, muito bonito, galera Muito bonito É, ó, tá simples mesmo Olha essa parte do braço aqui, muito linda Sério, realmente ficou muito legal Gostei desse estilo de Karma diferente Parabéns pro criador, ficou incrível Aí também vamos ter aqui o modo MK1 da Kurama É bem simples aqui, o MK1 básico aqui Bem antigão mesmo, esse estilo aqui e tal Bem legal Mas é um lado leve, galera, se tiver um celularzinho mais fraco E quiser jogar um lado de Naruto leve Essa não certa pra você Muito legal, bem levezinho pra jogar o MK1 E temos aqui o modo Rikudou Que já é um modo mais bonitinho, um pouco mais bonito Que a versão tá meio bugada O Damos aqui que tá indo com você Mas não era pra ficar assim Mas ficou bem legalzinho Bem simples, mas muito legal Gostei Ficou bem legal, né? Aí vamos ter aqui também o modo Sani do Saps Esse daqui já ficou bugado Esse daqui já ficou, não gostei nem um pouco Ficou muito bugado esse modo aqui e tal A parte do pregaminho ficou bem legal Mas o modo ficou bugado olhos Aí temos aqui o Hiningan Hiningan bem simples também Estilo uma das versões antigas Mas gostei bem bastante, olha isso Se eu olhasse ficou meio que hipnotizado, galera Muito legal isso, muito legal Aí também vamos ter aqui, galera O Hiningan O Suzano do Sasuke Meu Deus, o Suzano tá um pouquinho grande, galera Esse Suzano só tá um pouquinho grande, sério Não dá nem pra ver Essa seria a fórmula do Suzano Mas ficou um pouco bugada Não sei porquê Mas tudo bem Aí temos aqui o Sharingan 3 Também ficou bem legalzinho Muito bonitinho mesmo Realmente legal O 3 foi muito top mesmo Aí vamos ter aqui também o Sharingan 3 Também do Kakashi Muito legal Bem simples, mas também muito legal mesmo Aí vamos ter por último aqui o Suzano Fórmula 1 O Suzano Fórmula 1 ficou bem melhor Do que o Suzano Fórmula 2 É bem em estilo quadrado Tá muito melhor do que a versão anterior Esse modo anterior do Suzano Muito legal mesmo Bem quadrado, bem simples, galera Muito legalzinho mesmo Aí basicamente eu acho que é só isso O Adam é um Adam bem simples, galera Só tem aqui uma espada E acho que isso daqui É o Mugi Kyo Aqui, ó Eu mostrei também o Mugi Kyo Sharingan do Shizui Aqui, ó Bem legal mesmo Ele é muito forte Aqui é muito top Shizui é do Kakashi Hum... Só tá o Mugi Kyo Sharingan Ah, comente aí o que vocês acham É Shizui ou é Kakashi, galera É muito legal Então vem, vamos ter essa espadinha aqui Estilo a espada do Sasuke Pra você utilizar e jogar e muito mais Então, galera É um Adam bem pequeno mesmo Aqui, bem simples aqui e tal Tendo apenas dois modos aqui Alguns modoszinhos Pra vocês brincarem, jogarem Se divertir E muito mais, galera Pra vocês, ó Tem aqui o Naruto MK1 E um personagem aqui, Aleator Vamos derrotar esses daqui Pra ver o que eles dropam Ah, gostei A espada dá pra ver Uma primeira pessoa e tal Ah, tá demorando aqui Não dropa nada Esse Também nada Não sei Tá meio bugadinho Mas é um Adam bem legal Tá na sua primeira versão e tal É um Adam simples Mas é bem legal Pra vocês jogarem Se divertir E muito mais Agora, galera Vou ensinar vocês Eu como tá baixando Instalando o passo a passo Esse incrível Adam de Naruto Então, bora pro vídeo Bora, né? Então, galera Primeiro, vocês vão clicar aí Na descrição do vídeo E vai redirecionar você Ao link Ou ao canal do criador Aí Aí se for o canal do criador Você já clica lá Na descrição dele Que vai ter o link Encurtado Aí é pra vocês passarem Esse encurtador É bem simples Rápido e fácil, tá? Não adianta ficar no meu aqui Vão vir aqui Vai clicar nesse quadrozinho Azul aqui Clica aqui É bem simples, galera Não tem nenhuma dificuldade Vai ter que esperar Os 10 segundinhos Aqui e tal Vamos esperar aqui Os 10 segundos Já tá quase acabando Dá dois cliques Galera, se entrar em qualquer página Você já fecha Tem que carregar essa página Pronto E foi direto no meio de filho Agora é só clicar no quadradão azul aqui Após vocês abaixarem Fizerem o passo E passar o encurtador Vocês vão ter que estar Achando um aplicativo Pra estar extraindo Ou ir movendo O seu Adam Eu gosto desse Esse filha que expose Mas você também pode usar outro Ele vai estar na descrição do vídeo Vai estar aí o link Igualzinho o nome aqui Você pode estar optando por usar ele Caso você quiser Primeiro Caso você estiver usando ele Você vai clicar Entrar no aplicativo Vai puxar pro lado Vai ir até downloads Aí você vai na pasta Da sua Adam Vai estar desse jeito aqui Vai estar zip Eles vão clicar aqui em cima dela É ok Sempre isso Ok Aí vocês vão clicar aqui Em extrair Para Aí vai extrair Vai esperar algum minutinho Que ela está extraindo Beleza Aí vai ter aqui O R e o B Galera Sim Todas as Adam Vão ter o R e o B Às vezes vem separado Você precisa abaixar primeiro o B Depois o R Mas é o mesmo jeito Primeiro vocês vão clicar aqui Vão clicar em mover Vamos lá na pasta gamer Aqui ó Pasta game Ó você vai estar já no início Aqui ó Amazenamento interno Pasta game Ó eu não sei agora qual que eu cliquei É no B Nossa eu estou confundindo aqui Mesma coisa Pasta aqui Gamer Aqui vai vir nesse B Pack Não sei o que lá Vai clicar nele E vai clicar no OK E vai mover Agora vamos para o Resource Pack Clica aqui Move Mesma coisa Pasta game Mojang E aqui no Resource Pack Tá E ok Moveu Pronto Instalado Agora você vai entrar dentro do Mineco Deixa eu mostrar para vocês Os outros passos que você precisa fazer Para não estar pegando aí No seu celular Então pessoal Após vocês entrarem no seu Minecraft Aqui vocês vão clicar em jogar Criar novo mundo Criar novo mundo de novo E vocês vão entrar nessa aba E aí como ativo o Ado Primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas Aqui ó Onde eu estou com o mouse Vai aqui Vai selecionar Ado Ah beleza É ok Clica Confere se está ativo Ativo Os que estão ativos são esses Ativado Vai desse aqui embaixo Mesma coisa Você vai selecionar Ado Com o mesmo nome Tá Ativar Se aparecer isso daqui Você coloca continua E vê se está ativado Tá ativado Beleza Após vocês vão aqui em jogo Vão descer até aparecer Isso daqui Experimentos Todas as versões Depois da 1.16 1.15 Aparece isso Então dependendo da versão que você esteja Está muito antiga E realmente não vai pegar Ado Mas tem que ser as versões mais atuais Aí as vezes vai ter 5 6.7.8 Isso daqui E tal Depende da versão que você tenha Você coloca Clica aqui Ativa Tem muita gente que fala Ah não precisa ativar todos Eu recomendo ativar todos Não importa qual lado você esteja instalando Porque aí não vai dar nenhum problema De faltar algum Alguma textura Algum Sei lá Algum roupa Traje ou arma E tal Vai estar tudo ativado Não vai dar problema Não dá problema Se você ativar todos Tá galera Não tem problema nenhum Você ativar todos Eu sempre ativo todos Então eu recomendo Ative todos os experimentos aqui Os experimentos Tá O que eu recomendo Isso é para qualquer Adon de Minecraft Que você baixar Não importa qual estilo Ou para quem seja Adon de bioma Ou de armas Ou de roupas E tal Não importa qual adon seja Você tem que fazer Essa mesma coisa Aí vocês escolhem Que esse aqui é o modo criativo O modo sobrevivência E pronto Joga E coloca aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então basicamente galera Esse é o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Seguem um passo Façam qualquer dúvida Deixem nos comentários E uma outra coisa Revejo o vídeo Caso você tiver também Alguma dúvida Mas se não der certo Deixem nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Para ajudar no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Com todo mundo Falou E até a próxima